Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania nesta sexta-feira, nós aqui ao vivo, sempre cheio de informações. E hoje vamos falar sobre algo que é simples de fazer e também é bem fácil de acompanhar. Sabe o que é? Destinar parte do imposto de renda devido para uma entidade que atenda crianças ou então que atenda idosos. Pois esse é o que vamos conhecer no programa de hoje. E quem vai nos falar, quem vai nos dar mais informações sobre como fazer isso, principalmente nesta época do ano, é o gerente, aqui está aqui ao meu lado, o gerente administrativo do Conselho Municipal, ou melhor, aqui o Carlos Luz, que é o gerente administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também do FUN Criança, o Carlos Luz. E aqui ao meu lado, o coordenador da área da infância da Prefeitura de Porto Alegre, o Carlos Simões. A gente ressalta aqui no começo do programa, vá lá no Facebook, depois acompanhe todas as informações que a gente passa aqui, os sites que a gente divulga aqui no programa, facebook.com.br cidadania.tv ou então na página da TVE, tve.com.br, vai lá no programa Cidadania, tem outros programas, se você deixou de assistir, pode acompanhar depois, vários nossos programas estão lá e agora ao vivo você pode falar também com a gente através do 3230 1530. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, obrigada. Por que se diz que nesta época do ano, então, o aumento, as pessoas resolvem deixar para essa época do ano ou nesta época do ano é que se faz essa declaração e como é que funciona primeiro? Carlos Luz. Bom, é que nessa época do ano, geralmente, as pessoas começam a fazer seus acertos de conta, né? Elas conseguem ter uma ideia do que receberam durante o ano, começam a fazer seus ajustes e, geralmente, as pessoas acabam deixando para o final do ano para fazer esse ajuste e fazer também as suas destinações. E como é que a gente olha o imposto de renda devido e eu posso dizer assim, eu quero ajudar tal entidade, tal instituição? Basta que a pessoa vá lá no site do FUN Criança, né? A gente tem um sistema eletrônico, isso é muito importante, onde a gente trouxe aqui a informação, tem o site, a gente vai deixar aqui, eu acho que a gente espera que disponibilize depois. Mas entrando na internet, procurando FUN Criança... FUN Criança.org.br? Só procurando, colocando lá no Google... Se colocar FUN Criança, já vai nos buscar, porque nós somos o primeiro fundo da criança do Brasil e o único que se autodesigna FUN Criança. Então, colocou no Google, FUN Criança é o de Porto Alegre, com certeza. Vai entrar de Porto Alegre, né? E vai ter lá o nome de Porto Alegre, né? Entrando no site ali do FUN Criança, né? Tem algumas informações gerais sobre o fundo. Já entrei e já deu o FUN Criança, já deu o fundo, seu primeiro que apareceu aqui. Isso é muito bom. E aí, na primeira página, a gente tem ali um canal direto para doação, né? Isso é outra coisa que garante muito as pessoas, porque quando entrar ali naquele faça a doação, você vai para um sistema onde está todo o cadastro de todos os projetos que foram aprovados pelo Conselho, né? E todos os que estão vigentes em Porto Alegre, né? E que estão aptos a captar, né? Pelo FUN Criança. Então, ali a pessoa pode escolher a região, o tipo de entidade, né? E fazer a doação. É bem simples também, porque quando entra ali, tem a parte, faça a sua doação. A pessoa clicando no faça a sua doação, né? Abre outro campo, né? Onde ela vai se identificar. Certo. E a partir do momento que ela se identificar... Ó, a gente está mostrando ali, ó. Faça a sua doação, destinação, clicando aqui, ó. Foi clicado, aí tem as doações via web. E ela pode doar até quanto por cento mesmo do imposto de renda devido? 6%. A pessoa física 6%. E a jurídica 1% do lucro, né? E até, inclusive, quanto a isso, as pessoas jurídicas, né? A gente tem um parceiro bom, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Então, eles fazem eventos, fizeram eventos esse ano, chamam também os empresários, né? Para informar. Então, o pessoal dessa área, eles têm condição, assim, de ter uma informação qualificada com seus contadores, né? E a pessoa também, a pessoa física que usa o contador para fazer, vai ter tranquilidade também, porque esse pessoal da Contabilidade, eles conhecem bem o Fundo Criança. Quantas entidades hoje são assistidas no Fundo Criança? Então, nós temos em Porto Alegre em torno de 500 organizações não governamentais. A gente está mostrando os projetos de várias entidades ali. Isso. Em torno de 500 organizações não governamentais que atendem crianças e adolescentes na nossa cidade e que estão vinculadas ao Conselho de Direitos da Criança e Adolescente. O que que significa isso? Elas estão validadas, atualizadas e monitoradas pelo nosso sistema de garantia de direitos por essa legislação nacional, né? Que é o CONANDA, o Conselho Nacional da Criança, e em Porto Alegre, nosso Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente. As pessoas em casa podem ficar tranquilas, porque esse recurso que vai ao Fundo Criança de Porto Alegre, ele imediatamente, ele entra nas contas do Banrisul, da Caixa Unica Federal e do Banco do Brasil, e em até 40 dias, essa organização não governamental, que está habilitada dentro do Fundo Criança, e aí são em torno de 100 ONGs hoje na nossa cidade, as que podem receber esse recurso, que estão no site, aptas, tem projetos aprovados, estão aptos a receber esse recurso. Imediatamente essa entidade, ela apresentando um plano de aplicação de recursos, que é como ela vai gastar esse recurso que ela recebe, a Prefeitura de Porto Alegre, através da nossa Secretaria de Governança Local, com o nosso gerente... E o Conselho de Contabilidade, como ele fala também. Ele monitora, né? Ele monitora isso também. Porque, na realidade, o que acontece? Além de a gente... Como se trata de dinheiro público, né? Porque, na realidade, a pessoa está destinando uma parte de um imposto, que é o imposto de renda, que isso iria para Brasília, né? Então, isso aí... A gente fala assim, iria para Brasília, né? Sim, iria para outros projetos, porque o imposto de renda serve para a área governamental, também de outras formas. E, assim, a gente pode gerenciar, de certa forma. Isso. Então, hoje tem muito isso, esse anseio da sociedade, dizer assim, pô, para onde é que vai meu dinheiro, né? Pelo menos a pessoa pode... Pelo menos do imposto de renda se sabe. É, ela pode, né? Isso, em relação ao imposto de renda, dizer assim, ó, 6% ou vai para uma entidade A ou B, né? Ela escolhe. É bom que ela pode escolher a entidade também. Carlos, bem beabá. Tu explicava antes, assim, no intervalo, né? Até para as pessoas que estão em casa, assim, como é que é? O que é esse imposto de renda devido como é que ela vê e como é que ela pode aplicar nesse fundo da criança? Naquele teu exemplo que tu deste, por exemplo, se eu tenho R$ 1.000,00 de imposto de renda devido. Isso, isso. O 6% é sobre o imposto devido, né? Então, se ela tem R$ 1.000,00... O que ficaria retido, né? Esse imposto que ficaria retido. É o que ela deve, né? Depois, no ajuste de contas dela lá, ela vai ter lá algumas coisas, saúde, educação, né? Que ela vai abater, mas esse valor também. Então, por exemplo, como a gente pegou aqui, estava falando do exemplo dos R$ 1.000,00, né? Então, 6% de R$ 1.000,00, né? Que é o imposto global dela devido, ela pode destinar, né? Quando ela fizer o ajuste, se ela tiver, depois na hora do ajuste, ela tiver a restituir, ela vai restituir o normal dela e mais esse valor, porque esse valor ela já pagou, né? Então, é como se ela estivesse adiantando um pagamento do imposto de renda dela. Então, isso ela vai colocar na declaração dela, então ele tem que voltar para ela de novo. Aí ela vai colocar na declaração quando fizer em abril, até abril. Isso, isso aí. Quando ela... Lá em... Lá em... Começa antes, é claro, mas assim, quando for fazer a declaração no começo do ano que vem, aí coloca que 6% foi para o... Sobre isso também é importante, porque quando o sistema de Porto Alegre, agora nós estamos mostrando ali, né? Mas dentro daquele sistema que a gente estava falando, quando a pessoa escolhe ele doar e ela se cadastra, é gerado um documento do município de Porto Alegre, né? Com código de barra, vem lá CNPJ e vem o nome do projeto que a pessoa está colocando, aquele ali é um comprovante. E ela pode fazer isso em casa e pagar online, né? Porque é um boleto com código de barra, né? E isso, quando ela faz o pagamento, a gente tem monitoramento lá, a pessoa pode, por exemplo, se quiser fazer um teste só para ver como funciona, ela não precisa se preocupar, porque ela pode entrar ali, se cadastrar, ela já vai fazer parte do cadastro de doadores, né? E se ela não pagar, não tem problema nenhum, né? Só que ela não vai poder utilizar, né? Depois, mas para ela conhecer o sistema, né? Entra ali, coloca um valor ali, vê como é que vai ser gerado aquilo ali. Pô, se ela quiser pagar, pô, tem até 31 de 12 para pagar, né? E aí ela conhecer o sistema, acho que já é importante também, né? Sobre a questão que o Carlos falava, né? Em função de ser um dinheiro público, né? Ele tem todo o critério para a gente liberar para as entidades, né? Acompanhar para a sessão de contas, então tem um critério que é cuidador. As pessoas têm que ter tranquilidade, sim, né? Porque em Porto Alegre, a gente tem acompanhado isso na região metropolitana da nossa cidade, no interior do Rio Grande do Sul, quando nos convidam também, e em outras cidades pelo Brasil. Eu vou citar aqui uma que a gente visitou alguns meses atrás, Joinville, em Santa Catarina. Até a nossa ida lá, o fundo da criança de Joinville recebeu o dinheiro e liberava em até 24 meses, mediante um projeto aprovado na Câmara de Vereadores, que iria indicar qual organização não governamental receberia. Uma coisa totalmente inversa e sem propósito. Em Porto Alegre, se você escolher no site do Fundo Criança, é esta entidade, ela vai receber o dinheiro em até 40 dias. E a cada 40 dias, ela estará recebendo a próxima parcela. Um exemplo, né? E é isso o Carlos Luz aqui monitora. A entidade lá, X, recebeu um milhão de reais. Ela vai ter parcelas de 100 mil a cada 40 dias. Então, ela vai receber dez parcelas de 100 mil a cada 40 dias. Ela vai estar recebendo direitinho. Prestou conta do recurso que ela se propôs a investir em atividades de teatro, música, artes, dança, capoeira, natação, alimentação, o café da manhã, o almoço, alimentação no meio da tarde, higienização bucal, pagamento de professor, educador, psicólogo, assistente social. Os projetos são bem amplos. Os projetos são muito amplos e às vezes a gente fica pensando, né? Às vezes nem a classe média, a classe alta tem isso para o seu filho. Pois nessas organizações não governamentais que atendem, basicamente, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, lá na Restinga, lá na Loma do Pinheiro, ali no Partenon, Morro da Cruz, aqui no Morro Santa Tereza, bem pertinho de vocês. Então, essas crianças estão sendo atendidas muitas com recurso do fundo da criança. Eu tenho uma... saiu uma matéria semana passada, eu acredito, que falava que, por exemplo, uma entidade filantrópica como o Centro Integrado da Criança Especial, que é o Kinder, muita gente conhece, ali dizia que 75% dos recursos do Kinder vem do fundo. É uma entidade que tem tido muita capacidade de expor o seu trabalho e a gente acompanha eles há muito tempo, como várias outras instituições mais antigas, né? E a gente poderia citar aqui a ACM, a Fundação Pontos Pobres, a ACD, LAR Santo Antônio, LAR Santo Antônio Excepcionais, a Casa Meninos Jesus de Praga, a Santa Zita de Luca, que tem um grupo de instituições que já tem um trânsito por estarem há 20 anos. E na hora de fazer isso, se pode escolher? Pode escolher. Qualquer entidade e de territórios diferentes. Então, eu posso escolher uma entidade... Pode escolher mais de um. Sim. E da Zona Norte, da Zona Sul, ou tu quer escolher... Não, eu vou escolher próximo da minha casa, porque eu posso passar ali de vez em quando e dar uma olhada, inclusive perguntar alguma coisa como é que está o atendimento e ver se realmente eles estão expandindo, melhorando, se o material esportivo, o material pedagógico é bom, é melhor, se a gurizada está feliz. Diz, faça isso. Mas a gente pede assim, que realmente sim, faça. Porque se o recurso for para Brasília, vai virar política pública, mas não vai virar, talvez, política pública para a criança e adolescente da nossa cidade. Não, a diferença é esse controle que nós temos que ficar aqui. E a gente pede para as pessoas também que façam uma avaliação de como é que as políticas estão em Porto Alegre. E dá para acompanhar pelo site, esse site que a gente está mostrando também. Porque hoje a gente tem certeza, o nosso Fundo Criança, ele garante a 30 mil crianças e adolescentes todos os dias um atendimento. É esse recurso que vai fazer a diferença na vida delas. Porque em um turno elas estão na escola. Para quem é de ensino fundamental, de manhã ou de tarde, eles estão em uma organização não governamental sendo atendida. Para quem é de educação infantil, é o dia inteiro que está sendo assistido com esse apoio também do recurso do Fundo Criança. Então, é algo saudável e que garante também que a gente não tenha crianças nas ruas. E nós não temos crianças nas ruas já há alguns anos. Agora, isso tem um custo. Isso custa caro e as ONGs, elas precisam desse apoio, esse aporte, essa destinação ou mesmo a doação espontânea. Está certo. Nós estamos falando, então, sobre esse ato aí de direcionar parte do imposto de renda devido para alguma instituição. No caso, aqui, os nossos convidados representam o Fundo Criança, representam o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, mas isso também pode ser feito para entidades que atendem os idosos aqui na capital. Agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas aos nossos convidados. Fundo Criança e do Adolescente